Olá muito bem meus amigos hoje eu vou resolver o seu problema com pau de céu que é tá com problema aí tá cheio de problema né a gente tem muito problema ao longo da vida é fazer imagens é um negócio complicado a gente sabe segurar na mão a mão vai tremendo ali é normal todo mundo treme também e eu tenho um gimbal ele tá por aqui e a gente já vai ter um vídeo sobre ele tá faz um tempo que eu tenho ele deve ter um ano ou mais aí eu deixei para gravar depois é um gimbal perfeito para celular vou fazer um vídeo sobre ele quando ele passa na frente da imagem você levantar muito a mão para lá mas eu posso chegar para trás eu posso chegar para frente eu posso me afastar eu posso voltar você percebe que o objeto fica o assunto fica sempre no ponto só que tem uma dificuldade eu faço algumas viagens trabalhos matérias tudo mais e essas viagens e tal a gente precisa de muita dinâmica precisa de uma coisa rápida ali aconteceu já pega e grava e aí acontece né se você tem essa dinâmica essa demanda da velocidade você pega o telefone na mão e está gravando aí o negócio que tava levar um tripé né eu já vi cara eu já vi haha eu já vi de pangaré de todo jeito eu já vi gente que aparece num lugar onde está todo mundo ali né na humildade o cara puxa um tripé de dois metros quase com celular pendurado uma coisa bizarra vai para ser uma droga né porque era fotógrafo tá com aquele tripé que ele tomou ele andando pelo pátio da vila Pois é eu não queria ser esse cara sempre viajei com o gimbal e aí o Gimbal me ajuda a fazer aquelas imagens estabilizadas às vezes que dá a corrida às vezes você tem que subir e descer se posicionar e o gimbal se você já mexeu no gimbal na vida cara é um estabilizador de três eixos você pode girar a mão para todo lado o telefone fica parado vai sair uma matéria aqui um vídeo sobre isso e eu já fiz várias viagens com o gimbal pequeno compacto perfeito dinâmico cheio de efeito está beleza incrível comporta uma Lapa de um tijolo de celular que é o meu eu já viajei com ele com a 12 Pro Max na Lapa de tijolo e também já viajei com ele com o 13 Pro Max e também é uma coisa incrível o quanto que ele suporta é impressionante vai ter um vídeo só sobre isso só que nem todo mundo tem a grana para comprar um gimbal porque sim desde quando lançou é caro e a gente tem opções incríveis como essa que eu vou falar no vídeo próximo verifica a inscrição no canal e ative o sininho se você quer melhorar a sua vida com dicas de tecnologia que vão facilitar a sua vida se inscreve aí no canal e ative o sininho tá bom ou chegou para nós aqui do AliExpress eu vou deixar o link na descrição este essa é uma marca incrível bastante conhecida chama o lance cara eu vou trazer vocês para olhar bem de muito pertinho eu vou tirar da caixa pela primeira vez eu ainda não vi mas olha o lance é uma marca bastante conhecida na Ásia faz produtos de qualidade top a galera do audiovisual usa muito quem é do audiovisual já usa bastante essa marca isso aqui é um pau de selfie cara é um mini tripé de metal cara MT 47 da Ulanzi vamos dar uma olhadinha no detalhe eu também tenho aqui esse outro cara que já já eu revelo quem é que vai fazer a mágica acontecer junto desse daqui tá bom eu sou Diego Ganolli você está no Ganolli Tec verifica a inscrição ativa o sininho e deixe o seu like e o seu comentário preste atenção aqui ó e muito bem bem meus amigos aqui está o mini tripé de metal da Ulanzi o MT 47 essa é a caixa dele ela já tem aqui uma laminação fosca uma caixa de papel de muita qualidade alta gramatura uma caixa dura uma caixa de material sólido isso aqui já remete ao padrão Apple você vê que ele já tem aqui um vácuo você vai puxar a tampinha para cima e ele vai abrir aqui tá dizendo o seguinte quick release extensível e prolongável a nós temos aqui uma um manuseio fácil dele ele é extensível então é um pau de selfie né ele estica mas é um e é incrível tá bom na parte de baixo a gente tem o nome aqui o lance na parte daqui do outro lado vlog now with o lance faça agora o seu blog com o lance e aqui na parte de trás a gente tem o detalhe dele inclusive segurando uma DSLR uma câmera grande tá bom nota diz produto desse produto não inclui a câmera tá bom tem uma nota em inglês aqui explicando que é óbvio que a pessoa vai olhar aqui e falar porque legal é uma câmera DSLR aqui dentro essa pessoa tem capacidade cognitiva limitada porque olha o tamanho da caixa né Inclusive na frente dele é bem claro que vem o tripé é um mini tripé de metal MT 47 link na descrição tem uma coisa solta aqui dentro nós vamos abrir juntos aqui um dois três e o tá bom caraca bicho olha só aqui dentro não tem nada é exatamente como eu falei padrãozinho Apple você levanta aqui a coisa sai olha isso que tava batendo aqui era a chavezinha e já vem com ele para você regular aqui tem um manualzinho de instruções que tá completamente em xing ling e aí você já sabe aqui ó tem uma traduçãozinha em inglês logo embaixo é panlock quick release né você pode remover rapidamente aqui a sapata na parte de cima e tudo mais bom tá aqui o manual algumas instruções e tal cara é eu tô louco para poder olhar ele é menor do que eu pensava isso aqui provavelmente veio aqui dentro que são as as chaves para você fazer a regulagem tá isso aqui é muito bacana a gente guardar é importante porque não usa todo dia mas em algum momento quando você precisar usar vai fazer falta se você não tem caixa de ferramenta e tudo mais não é uma pessoa das ferramentas isso aqui vai te ajudar bastante tá bom vou deixar aqui do lado e vamos dar uma olhadinha cara eu tô doido para tirar daqui isso aqui é uma borrachinha aqui olha cara é uma borracha cortada no molde do tripé vou tirar daqui ele é todo em metal e eu tava doido para poder ter um desse aqui porque eu já tive alguns no plural né de diversas maneiras você possa imaginar porém o que que acontece com os tripés como esse que eu comprava olha cara como negócio é ele é massa ele é premium para caraca quanto botavam aqui link na descrição para você comprar o seu com melhor preço cara que a gente faz você viver mais sua vida vai ser longa tá a gente aqui em tudo o seu caminho para caramba você devia divulgar mais esse canal nosso olha só parceria né aqui já tem uma pressão para poder abrir que eu nunca vi tá que aconteceu com os meus anteriores né eles tinham a estrutura dele e metal deixa eu ver como é que esse negócio vai abrir olha cara olha olha geralmente os que eu já tive tá é o que eu não tô nem com ele perto aqui para mostrar o que os que eu já tive é o seguinte aqui é metal se bem que agora tá fazendo até um barulho de plástico mas é metal também é metal certeza então o que acontece os que eu já tive essa parte do extensor ela era de metal e aqui talvez podia ser metal metal cabeça metal alguma coisa metal tudo bem só que aqui na base na base era de plástico então olha como é que já tem uma pressão para abrir cara isso já é é coisa coisa boa tá esse aqui é metal até na base então ele é emborrachado tem essa pegada aqui muito boa e tem um extensor essa cabeça dele aqui que é uma cabeça com esse perfil de bola cara isso aqui é muito louco velho você consegue direcionar para qualquer lado que você quiser e fora essa mobilidade aqui que ele tem de girar para todos os lados então você tá com seu tripé lá montado fazendo o que quer que seja e você coloca aqui prendeu acabou ele não faz um lado nem para o outro você vai soltar aqui ele volta a girar você gira para qualquer lado olha que loucura olha isso você regula da forma como quiser você gira mexe vira inclina bota diagonal faz o que quiser vira para lá coloca em pé aqui tudo mais bom queria falar sobre essa sapato que ele já vem com ela aqui é padrão e uma dessas chaves é daqui porque você pode afrouxar essa conexão aqui né um parafusinho você afrouxa tem um pouquinho e pronto quando você afrouxa isso aqui passa a girar para qualquer direção né eu geralmente eu vou deixar isso aqui parado assim então vou deixar uma apertadinha gira pouco agora tá tá na pressão já posso deixar até mais apertado para não ter o perigo do bicho é ficar folgado demais e escapar por aí bom a gente tem aqui uma uma sapatinha solto padrão parafuso de conexão padrão só vai qualquer câmera na parte de baixo você saca bem rapidinho cachorro aqui isso lembra bastante um tripé que eu tive também que ele era maior que tinha um metro e cacetado e talvez já era para outra quando eu trabalhava com fotografia então tá aqui e esse camarada aqui meus amigos esse camarada aqui é o que vai fazer agora a parceria ficar interessante tá esse camarada que vai fazer para fazer o negócio ficar interessante bom vamos mostrar quem é esse cidadão aqui no detalhe vou deixar esse aqui do ladinho olha só quem tá aqui olha só quem tá aqui o lance o lance ST03 é o parceiro da maior qualidade para esse tipo de cara aqui e qualquer outro que você tem aí qualquer tripé e tal porque esse esse cara aqui ele tem a olha a versatilidade olha olha só essa especificação aqui ó olha isso a gente tem aqui um VL alguma coisa lá que é uma um ledzinho não é o 49 do 48 esse aqui aquele que é só branco né ele parece ser aquele que é só branco então você já tem olha olha o tanto de coisa que você tem conectado a um tripé tem várias cores vou deixar o link na descrição para esse adaptador e vou deixar o link também para esse é esse tripé aqui mini tripé em alumínio e metal é mesmo esquema tá isso aqui é uma espuma cortada exatamente modelada para para essa peça então já dá para perceber um padrão de cuidado da marca isso daqui tem qualidade ele não é de pressão como aquele xinguirinho que a gente vê por aí o xinguirinho você tem que ficar fazendo a pressão do caramba aqui para encaixar um celular o celular cai o caramba aqui você só roda parece um robôzinho tá vendo aqui você roda o parafuso olha o tanto que tem para abrir na lateral tá vendo é um parafuso em controle limite você vai tirar essa sapata que já vem né no tripé e vai para parafusar ela aqui ó você roda aqui ó e é assim que ele vai ficar e rapidamente você monta na base já tá preso rodou aqui ó soltou rapidinho tá solto encaixou aqui de novo ele tá preso cara isso aqui parece um robôzinho cara cabeça o braço tal é muito legal realmente é até divertido usar isso aqui aqui você tem como configurar para qualquer direção do seu aparelho esse formato de cima também uma sapata você tem mais uma sapata onde a lâmpada é encaixada aqui nesse modelo ilustrativo todo em alumínio tanto a sapata aqui do esse adaptador de cima que a sapata para celular como também tem totalmente em alumínio a estrutura do tripé muito bem tá aqui um telefone para gente fazer o teste esse telefone aqui é bem legal porque ele é exatamente o do da publicidade do negócio agora eu tenho o tripé já funcionando o tripé em metal isso é legal para caramba muito firme para caramba não tem muito perigo muito bem meus amigos eu sou o Diego Ganolli nós estamos no Ganolli tech verifica sua inscrição ativa o Sininho deixe o celular aí você pega aqui ó dá uma giradinha aqui para o lado para encaixar na valetinha e olha só que legal já tem o aparelho você tem aqui uma um tripé então sempre direcione o seu aparelho direcione o aparelho para a linha de um dos pets não deixa ele no meio aqui no um vácuo onde não tem nada para apoiar e ele vai virar esse caso aqui não ele não tá virando mas em algum momento ele vai virar e ele serve também como um pau de selfie para você gravar tudo bem meus amigos estamos ao vivo aqui no Instagram tudo bem Paraná e tal você levanta aqui vai andar pela rua é leve cara é leve o tripé leve é tipo um alumínio uma coisa bem leve ele tem essa pegada bacana emborrachada com metal cara ele ele dá uma segurada assim que é uma pegada anatômica o negócio foi feito para ser legal você já tem a cabeça dele de bola aqui 360 você vai poder agora fazer o seu blog tudo bem meus amigos estamos gravando aqui agora um blog estamos ao vivo aqui e tudo mais olha só ele é leve cara isso aqui aqui ó eu já passei cada uma segurando troço na mão pesado isso aqui é leve é realmente leve tá leve mas vai fazer uma live de uma hora tá aí você vai ver que que é bom mas com esse aqui não com esse aqui é leve de fato eu tô impressionado a qualidade do produto com apresentação do produto a caixa laminação fosca alta a gramatura caixa boa de qualidade produto bom em alumínio cara tudo de bom link na descrição pro tripé mini tripé em alumínio o lance MT-47 link na descrição para essa sapata pocket fone né sapata de tripé o lance ST-03 tá bom muito obrigado meus amigos fiquem todos com deus vamos para os comentários um forte abraço